Música Tão difícil entender, coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Os ruídos que me trouxeram o poder Hoje veio me falar Qual a voz chegou pra mim Veio me mostrar Que o sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo e vai Um anjo e vai Um anjo e vai Sei que um dia você vai estar aqui Um sonho lindo Um sonho lindo Nos seus braços é onde eu quero estar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo e vai Todo amor que eu sempre procurei Você vem me mostrar Eu ouvi um anjo e vai Eu sei você é o meu anjo O amor que eu sempre sonhei Eu sei você é o meu anjo Anjo Não importa quanto tempo vai passar Te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo e vai Um anjo e vai O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo e vai Um anjo e vai Eu ouvi um anjo e vai